Bom meus jovens, os anos se passaram muito rápido e já chegamos na décima geração de processadores da empresa Intel. E muitas pessoas até hoje se perguntam se ainda vale a pena você investir na plataforma 1155 que engloba a segunda geração e a terceira geração de CPUs. É o que veremos no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e vamos lá. Vocês sabem que eu sou bem suspeito para falar sobre 1155 porque eu já cansei de elogiar aqui essa plataforma em geral, assim como eu também já cansei de elogiar a Saudosa 970 da NVIDIA. Infelizmente, eu já deixo a resposta bem clara aqui no início do vídeo, eu não acredito que compense, tá? Na verdade, existe apenas um fator que pode levar a você ter a 1155 até hoje, em 2020, comprar essa plataforma e que daí sim vale a pena. E é o que vamos ver aqui agora. Basicamente, na 1155 a gente teve duas gerações extremamente importantes de CPU, na época que a Intel ainda adotava o bom e velho TikTok, né? Não é esse aplicativo de fazer vídeos engraçados ou retardados, não, tá? O TikTok da Intel surgiu em 2007 e tinha o propósito de você mensurar o lançamento de uma arquitetura e logo em seguida o encolhimento da mesma. Então, na mesma plataforma 1155, tivemos o Sand Bridge em 32 nanômetros, que era o TOC e o TIC, foi o Eve Bridge com 22 nanômetros, que foi lançado dois anos depois, ou foi um ano depois, se a minha memória não estiver ruim. E quais eram as grandes duas diferenças entre um Sand Bridge e um Eve Bridge na época? Bom, basicamente, a maior diferença deles era o TDP por conta da redução de litografia, já que um tinha 22 nanômetros e o outro 32. Então, o CPU de terceira geração conseguia ter 77 watts de TDP, enquanto o nosso bom e velho Sand Bridge da segunda geração tinha 95. A Felipe, então, de 77 watts, era mais frio do que o de 95? Não! Não, meus jovens, isso acontecia porque na terceira geração a Intel teve uma ideia, um negócio brilhante, mais brilhante que isso, é só a NASA saindo da Terra. Ela inventou de fazer a implementação de um IHS com pasta térmica, e caso você não saiba, IHS é aquela plaquinha metálica, que na verdade é só uma pintura, né, mas aquilo costuma ser de cobre, que fica em cima do seu CPU, certo? E se você reparar, você vai ver que nos CPUs mais antigos e em até alguns mais atuais, você consegue tirar esse IHS porque ele é colado, embaixo dele você tem pasta térmica. É um diferencial a mais que fazia o CPU esquentar pra cacete, afinal de contas, pasta térmica, ela resseca, ela não tem uma condutividade muito boa, dependendo da pasta ser utilizada, e por isso o CPU esquentava a mais do que deveria. Então você tinha um CPU de terceira geração que tinha um consumo bem baixo, era um consumo realmente baixo, dependendo do CPU, o CPU subia bem no overclock, não tão bem quanto a segunda geração, mas ele fritava. Não era incomum você encontrar um 3770K da vida batendo ali seus 95 graus em estoque. E na segunda geração você tinha CPUs que eram mais frios, consumiam mais, olha como a Sand Bridge é uma linha divina. O CPU era mais frio, ao mesmo tempo que ele consumia mais, e mesmo consumindo mais por conta da litografia, o CPU subia no overclock, né, em níveis assim, estratosféricos. Era muito comum você pegar um CPU de segunda geração e colocar ele a 5GHz diário em 2011, tá, tanto que o meu 2600K da época, ele rodava a 5GHz diário e ficou assim por muitos anos até a hora que eu vendi ele. E quais eram os chipsets que você tinha disponíveis? Bom, pra 1155 em terceira geração, tínhamos a H77, a Z75, Z77, B75, Q75 e Q77, sendo a Z77 a melhor de todas e já era a mais utilizada com o 3770K, certo? E as diferenças estão na tela aí pra quem quiser. E já na segunda geração a gente tinha H61, B65, Q65, Q67, H67, B67 e Z68, sendo a Z68 a placa mais top pra linha e que era utilizada com o bom e velho 2600K. Suportava bem, tá, a retrocompatibilidade é boa das gerações, então isso não é um problema, depende muito do chipset, mas geralmente não é um problema. E por que que lá no início eu disse que não compensava? É porque assim, pessoal, não é uma questão de CPU, né, de você pegar a terceira geração ou a segunda e não ter mais desempenho, porque tem. Por esse lado, dá pra utilizar tranquilo, você pega um 2500K, um 2600K ou até mesmo um 3770K, que nunca é o CPU que eu recomendo muito dessa linha pelo preço e porque esquenta muito. Mas beleza, vamos ignorar aqui o calor dele, são CPUs que sobem, tá, sobem bem, então você pode colocar um CPU desse a 4.5, 4.6, tranquilinho, sem muito conhecimento em overclock. E ele vai render um desempenho legal, vai rodar todos os jogos que temos no mercado, são CPUs quad-core, tá. Os i7 são CPUs quad-core com HT, os i5 quad-core sem HT e basicamente, dependendo da aplicação, já fica um pouquinho complicado. A gente sabe que tem jogos hoje em dia que utilizam muito mais de 4 núcleos e você acaba tendo problemas para empurrar placas de vídeo atuais e nenhuma placa de vídeo atual consegue desempenhar ao máximo com um processador dessa geração, tá. Desculpa, mas eu não vejo possibilidade disso porque na época eu tive o 2600K e a minha GTX 770 na época ele já não empurrava no talo, tinha um pouquinho de perda, mesmo com overclock, né. Só quando a overclock era muito alta que tirava essa perda. Então você pegar um 3770K hoje, utilizar ele em estoque ou utilizar ele em 4.5 GHz, tentar colocar uma RTX 2060, eu já acho que fica complicado, certo. Mas talvez uma plaquinha um pouquinho mais fraca, uma 580, 570 já rode muito bem. E é esse o ponto do vídeo, eles são processadores que desempenham bem hoje em dia, tem tecnologias ok até hoje em dia, tá. A gente sabe que PCI 4.0 para 3.0 não é o fim do mundo e nem para 2.0, então são CPUs que tem boas tecnologias até hoje, porém, quando você pega um Ryzen, tá, e não precisa ser um Ryzen dos mais tops, você pega ali um Ryzen APU mesmo, um 3200G, já é um CPU muito mais interessante do que qualquer CPU da linha 1155, tá. Eu falo linha porque quando a gente fala Ivy Bridge ou Sandy Bridge, a gente fala dos high-end também, né. Então em 1155, o Ryzen já é um CPU mais interessante, você paga ali seus 800 e poucos reais, coloca numa placa-mã intermediária da AMD. Dependendo do que você vai jogar, dá para rodar até sem placa de vídeo, né, coisa que já não dá para fazer com esses aqui. E você tem uma margem de upgrade gigantesca utilizando o Ryzen, já em CPUs dessa linha você não tem. Outro fator a ser levado em consideração é que são os CPUs que você infelizmente vai acabar pagando caro, tá. Sempre tem maluco que acha que hardware valoriza. Hardware não valoriza, hardware degrada. Ele tem que valer menos. E não faz sentido na minha cabeça às vezes você pagar, sei lá, 800 reais ou mais em um CPU de terceira geração, de quarta geração. Sendo que você tem um CPU de 500 hoje no mercado novo com garantia que tenha o mesmo desempenho ou mais desempenho em mais tecnologias. Então eu não sei qual é a lógica da cabeça desse povo. De qualquer forma, pessoal, esse é um agravante. Porém, vocês lembram que eu disse que existe um único fator que vale a pena a compra de CPUs? É o preço também. Se você conseguir encontrar um 2600K, um 3770K, um 2500K que seja, pra montar uma configuração bacana e tiver num preço muito bom, ou você trazer de fora no AliExpress que você encontra muita peça lá, muita placa-mãe da época que nem veio pra cá e que tem um desempenho muito bom, compensa. Às vezes você pagar 400 reais num 2500K, 2700K, num 3770K, você pagar uns quentinhos ali com uma Z77 da ASUS? Por que não, tá? Dá pra brincar bastante. O IMC da terceira geração é bom, então dá pra você colocar memórias ali de 2400MHz pra mais no overclock. Dá pra brincar bastante, mesmo sendo do DR3. É uma plataforma legal de usar, tá? Mas é aquilo, se o preço for bom, daí compensa. Se não, eu sinceramente acho que você está jogando o seu suado dinheirinho fora. Bom, pessoal, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, dúvidas nos comentários e até mais. Fui!